Bola correndo, na qual o Cílias parte, vai embora, não pira a meia direita, prende a bala, segura a jogada, acaba recuando, curtinho, entregou pra pita e pita, correu, dançou, dá uma enfeitada na jogada, já bateu a paulinha, o corre vai penetrando, ficou na boca do gol, escapou do goleiro, é fogo, é gol! Gol! Pita, que gol, torcida brasileira, que beleza, que bordado, que pintura, isso que engrandece o futebol, é disso que o Fogon gosta, aplausos pra ele porque ele merece, pita, uma beleza de gol, torcida brasileira, o tempo passa, 12 minutos de jogo, Pita, pita, número 10, 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras, mas que beleza de gol, olho vivo! Desmoralizante o gol do pita sobre o Palmeiras, passou por 3 zagueiros, o Leão saiu de manzinho, ele triplou também ao goleiro e só não entrou de bola e tudo em respeito a camisa do adversário, tocou mansamente após fazer um cordão em toda a defensiva do verde, um gol de Copa do Mundo acontece aqui no Pacaembu, 1 a 0, o São Paulo vence Fiori! Ganhando de pita na velocidade, abre o jogo em profundidade, na ponta esquerda para Paulo Roberto Correio, alcançou, pela ponta esquerda rumou, vai levantar, entrou, cordiu, cabeça, na panne, fome, gol! Gol! E o Jorginho! Uma melhor alça de gol por o cil da brasileira, o levantamento veio de longe, mas o Jorginho sumiu! E numa virada, numa cestada preciosa, engana para o Piroto e saca a garra de São Paulina. Olha a festa da torcida palmeirense, tudo igual, Jorginho, 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 torcida brasileira. O tempo passa, 40 minutos de jogo Jorginho, um para o Palmeiras, um para o São Paulo Ligeirinho. O laço do número 11 do Palmeiras, Jorginho, você disse muito bem para o ouvinte da Pandeirantes. O levantamento de pé esquerdo do Paulo Roberto. O número 11 do Palmeiras subiu muito bem, golpiu com muita precisão. Sem chance nenhuma para o Marqueiro Barbiroto. Agora descarrega a porta e para o meio do gramado, entrou o Barbosa e escorou de cabeça. Levanta outra vez para as olhinhas ofensivas, corta com seca. Solta a bola em profundidade para Miller, correu, olha a chance do São Paulinho, cobriu, valeu e põe o gol. Miller, outro gol maravilhoso para você da brasileira. Pela defesa quando o Leão saiu de encobrir, um talento emergente, esperança, que grande esperança do futebol brasileiro. Miller, Miller, Miller. 44 minutos e 50 segundos. Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Quando saiu ao viver de abito o árbitro. Peço um ciasco, rutinos e termina o primeiro tempo torcida brasileira. Enganou o moditinho, faz o passe na esquerda da pinta, corre, arma contra-ataque perigoso do time do São Paulo. Vai avançando, balão subindo, descendo, tem condição de jogo. A bola subiu, caiu, ficou para Miller, sozinho, adiantou demais o Leão Corrêa. Pênalti! Dois para o São Paulo, um para o Palmeiras. Careca para bater, tudo pronto, correu, bateu, é fogo, é gol! Careca! Careca vai embora, alho pelo comando do ataque, bateu, defesa, arrumou, virou, é fogo, é gol! Virada, na virada, o Leão Mendoza em olho vivo. Mendoza, ao Mendoza, o Mendoza é torcida brasileira. A defesa do São Paulo confundiu-se e recebeu o Mendoza lá pela minha esquerda na virada de corpo. Enganou a defesa do São Paulo, quando o goleiro ameaçou, saiu o Mendoza, bateu, bateu bem bonito. Sacudindo a rádio do time Tricolor e melhorando ainda mais o aspecto de trabalho. O Palmeiras está crescendo principalmente depois do seu segundo gol. O espetáculo é bonito, o jogo dos gols mais lindos deste campeonato torcida brasileira. Prepara-se Mendoza, barreira formada, tudo pronto. Mendoza correu, bateu contra a barreira. No repórter, a escurada foi Mendoza, isso foi a gol, é gol! 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 Mendonza! Outra vez, Mendonza! O São Paulo, tudo que faz no Açaque, se desfaz na defesa do Orociano. Torcida Brasileira. Mendonza chutou, a bola bateu na defesa, na barreira. A defesa não conseguiu se livrar do perigo. A bola de novo sobrou para Mendoza, chutou para o campo esquerdo. Fabiroto pulou, não deu e agora não adianta chorar. O tempo passa, 21 minutos de jogo, a safra final, torcida brasileira. Mendonza número 10, 3 a 3 no Pacaembu, no choque rei do futebol paulista olho vivo. O Mendonza bateu, a bola redondinha contra a barreira. Quando ela voltou, veio com incrível efeito. Ele bateu como deu, isto é de pico. O São Paulo atacando, ele vai cruzar, cruzou para a prensa, desfiro, saiu pela liga de fundo. Escanteio contra o Viver de Ligerinho. A bronca do Leão aqui em cima dos seus companheiros. Escanteio para o time do São Paulo, pelo setor esquerdo, vai ali para a cobrança o jogador Pita. Camisa número 10, auxílios falando aí. É, jogo difícil para a gente aí, né? Vamos ver se a gente consegue sair desse empate aí, que o jogo para nós estava muito fácil. E agora virou, está difícil, a gente nunca pode se tranquilizar num clássico como esse. Vai o Pita para a cobrança. Escanteio contra o equipe do Balão de Ferdi. Prepara-se Pita para bater, correu, entrou, Oscar Cabeça, na panela, fuga, gol! Gol! Oscar! Oscar! O capitão! O moço de Montescião! Vão em tantas e tantas outras jornadas, torcida brasileira! Oscar, cabeça na bola! Peça da torcida São Paulino no Pacaembu! Que jogo! Que jogo, torcida brasileira! Oscar, Oscar, Oscar! Número 3! O tempo passa! 28, etapa final, torcida brasileira! 4 para o São Paulo, 3 para o Palmeiras, o ligeirinho! Mas você disse muito bem, Fiore! Que jogaço de bola aqui no Pacaembu! Uma cobrança maravilhosa! Ataque ao viveiro do levantamento de bala na boca do goleiro, fuga, gol! 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 Vitória se transforma num empate que para o Palmeiras tem sabor de um grande triunfo. Ditinho, ditinho número dois. Quatro a quatro, oito gols num espetáculo memorável ao turno da Brasileira. Quarenta e cinco minutos de jogo. Apecuar o árbitro, fechar as curtas e terminar o jogo. Ninguém ganha, ninguém perde, mas ganha o futebol, ganha o povo que veio e viu.